Fala, galera! Bem-vindo a mais um vídeo no canal Compartilhando Conhecimentos. Eu sou Osmar Lima. E eu sou o Felipe Lima. Comunidade Xbox na área. Um grande abraço pra vocês aí que estão acompanhando os vídeos. Vocês viram que nós conseguimos aí, depois de muito tempo, esperando, no ansioso... Né, Lipe? E a gente vai esclarecer, através desse vídeo, alguns detalhes que ficou... Passou batido no outro vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E bora pro vídeo! A gente pegou o estelar, a gente foi olhar o pinheader lá. E aí, como fala no próprio site da Make Megahertz, é só você pegar o chip e plugar. É plug and play. Porém, quando a gente foi olhar lá no pinheader da placa, estava faltando quatro pinos. E quando a gente encaixou o chip, o videogame ligava e desligava. Ele não ficava funcionando. Por quê? Porque estava faltando conexão. O que acontece, pessoal? Há alguns anos atrás, tem um vídeo que a gente conta a história aqui, vocês procuram aqui, está o link aqui na descrição, o vídeo que a gente conta a história do nosso Xbox. Nesse vídeo, eu relato casos que aconteceu de instalação indevida, que a gente levou na Santa Ifigênia aqui em São Paulo. Os caras fizeram a instalação desse chip Aladim, só que na época a gente tinha um chip Aladim original, tá? Original. E eu vou estar explicando pra vocês a diferença do chip original Aladim e dessa porcaria que estão vendendo aí no AliExpress, que estão vendendo aí na Shopee, tá? Eu vou explicar, tem um detalhe, e é muito importante, tem um detalhe que até o Rodrigo, na época o Rodrigo Games, nosso brother aí, ele auxiliou a gente na instalação dessa porcaria aqui. Até ele nem sabia desse detalhe, é recente, é coisa recente. Então, né Felipe, a gente apanhou por causa desse chip aqui que dá vontade de quebrar ele. Mas eu vou mostrar pra vocês o problema que esse chip causou, que tirou o nosso sono. Então, o que acontece? Eles instalaram o pinheader. O pinheader, pessoal, vocês estão vendo a imagem aí, é um acessório, tá? Muito usado na eletrônica pra, como se fosse jambiar um chip pra placa. E eles instalaram com 12 pinos. E o chip estelar, ele vem com um pinheader maior. Quando vocês compram o chip estelar, pessoal, ele vem nessa caixinha, certo? E aí, você vai se deparar com esse kit aqui, certo? Vem o chip, ok? Vem o chip. Vocês percebem que aqui, ó, dois, quatro, seis, oito pinheader. Oito pinheader, ok? Oito. O Aladdin, ele vem seis. Certo? Ele vem seis pinheader. Então, os donos de Aladdin, certo? Terão que soldar mais quatro pinos desse aqui. Quem adquirir o chip estelar, pessoal, e tiver Aladdin nos seus videogames e querer dar um upgrade, vocês vão ter que instalar mais quatro pinos desse aqui, tá? Ou, se vocês tiverem coragem, soltem todo o pinheader que estão lá no videogame e instale o que acompanha o chip estelar. E, na verdade, vem esse kit completo aqui, ó. Vem o manualzinho, tá? Ó, vem o manualzinho do Make Megahertz, tá bom? Especificando, tudo bonitinho. Vem adesivo, certo? Vem a plaquinha de acabamento de baixo que você coloca na placa, tá? É opcional, tá bom? Aí tem aqui uns cartão de visita deles, ok? Esse aqui é o kitzinho que acompanha, tá? Vem até uma balinha, cara, uma balinha de abacaxi bem diferente mesmo. Quando vocês compram o estelar, ele vem desse jeito. Tá até lacrado aqui, porque a gente já utilizou o outro no videogame. Esse aqui, pessoal, dá pra vocês entenderem, ó. Vem a plaquinha de acabamento, vem o pinheader que é bem maior, tá? Vou até tirar aqui, ó, pra mostrar pra vocês que é bem maior. Tá vendo? E vem o pino com o parafuso pra vocês parafusarem o chip, tá? Na placa. Então, é bem diferente, realmente é diferente, não tem comparação, tá? O chip, ele só dá acesso à placa com esse pinheader. Se vocês ligarem direto nesse aqui, ele não vai acionar, tá bom? Então, esse é mais um problema que esse chip traz pra gente, tá bom? E eu vou colocar a foto pra vocês verem aí da LBA desse chip aqui que tá com a BIOS gravada, tá? É uma BIOS bem padrão mesmo, ela não deixa você fazer nada no videogame, cara, nada. Esse chip aqui mesmo só servia pra gente apenas pra desbloqueio e mais nada. Eles instalaram seis pinheader na placa e colocaram o chip Aladdin simplesmente pirata. E aí o que acontece? A gente tinha um chip original, aí o videogame deu um problema, né? Na época eu não conhecia nada de Xbox. Eu simplesmente tinha um videogame pra jogar. E eu não me interessava por sistema de software, hardware, desde que o Felipe começou a mexer. E o Felipe já mexe nesse videogame desde os oito anos de idade. E ele começou a desenvolver, desenvolver. E ele acabou dominando todo esse parâmetro de programação, de software. E a gente começou a descobrir certas coisas que começou a dar nojo de levar esses caras aí, que até falo pra vocês tomem muito cuidado, que essas eletrônicas de meia tigela, esses caras que fazem, arrumam videogame, tomem muito cuidado. Não confiem. Os caras colocaram um chip, eu vou até colocar a imagem do chip aí pra vocês verem, um chip, cara, que eu nunca vi na minha vida. E ficou lá no videogame anos. E eu sem saber que era chip pirata. Eles colocaram uma BIOS, que eu nem sei da onde vem essa BIOS, que quando você puxa no programa... Qual era o programa, Felipe, que a gente via lá? Era o XB Partioner. Como que funciona o XB Partioner? Na época a gente tava querendo fazer soft monge. E aí a gente entrou em contato com o Rodrigo pra nos auxiliar, né? E aí ele recomendou que nós usássemos o XB Partioner, porque a HD tava mal formatada e a gente ia formatar ela com as partições corretas. Porém, quando nós chegamos lá, o XB Partioner detectou a BIOS como um LBA49. E justamente essa diferença fez com que a gente não conseguisse fazer um soft monge. E como que funciona essa LBA49? A LBA49 é uma sigla, uma nomenclatura, que eles colocam no chip da BIOS. E esses chips, eles vêm praticamente... é uma cópia do LBA48. Só que ele tem uma formatação que ele bloqueia qualquer mudança, qualquer mod no Xbox. Então, pessoal, pra vocês saberem qual é a LBA do seu chip Aladim, É claro, quem tem chip Aladim original vai estar fazendo o processo sem dor de cabeça. Tem cérebro, não é, Felipe? É, tem cérebro, vocês podem flechear a BIOS que não vai dar problema. Agora a LBA49, ela não aceita flecheamento. E como saber? Como saber que ela é falsa ou não? O chip original é um pequeno detalhe que a gente estudou bastante e realmente, cara, É desgastante, cara. Você ir no AliExpress, ir na Shopee e você encontrar com um chip com essa nomenclatura. 49, até anotei aqui. 49LF020A. 49LF020A. Essa nomenclatura é a LBA49. Ele vai desbloquear o Xbox? Normal. Você vai utilizar o videogame? Normal. Mas se você for fazer mod, se você for comprar uma HD, eu quero usar 500GB. Pode esquecer. Qual o máximo que ele abriu de giga lá no videogame? Ixi, só 120. Nós colocamos uma HD de 500GB e só recarregou 120. Aí a gente foi, pesquisou, pesquisou, pesquisou. O Rodrigo não sabia também, na época. Ele pesquisou com a gente. Ele descobriu que era um chip falso, pirato. E que a original, o Aladio original, gente, é 49LF002A. 002A. Nem se fabrica mais esse chip com essa BIOS. Que é difícil pra caramba. Acho que nem tem mais. E ela libera LBA48. Que é quando você vai fazer a transformação lá, que você vai jogar, dividir, né, Felipe? As partições. As partições de memória, da HD, ela libera pra você estar utilizando até um Tera. E a gente apanhou com isso daí. Então, o motivo da gente ter eliminado esse chip do videogame, foi isso. Esse chipzinho aqui, essa BIOS, que tá aqui nele, ele só é pra desbloqueio. Mais nada. Só serve pra isso. Então, se vocês forem comprar o chip Aladim, compre de pessoas que fazem as transformações, que já tem as séries instaladas. Usuários antigos, né? É, galera que mexe com o negócio que faz mudança mesmo. Não compra do Aliexpress, não compra da Shopee, galera. Vocês vão quebrar a cara, beleza? Agora aqui, eu vou estar falando pra vocês o que foi o processo do Pinheader, tá? A gente tivemos que instalar mais quatro pinos no nosso videogame, porque só tinha seis, tá? Tinha seis. Instalamos mais quatro pinos. E aí, ele fez a leitura do chip. E aí, a gente pegou o chip estelar e já colocou direto. Resultado. Quebramos a cara. O chip não ligava. Ele só acendia e apagava. Acendia e apagava. E a gente não sabia o porquê disso. Depois, a gente foi ver os vídeos do pessoal lá dos Estados Unidos. E todos instalam o Pinheader com 16 pinos, galera. E aí, a gente deu conta de que o pessoal fez cagada na instalação do nosso Aladim. Tivemos que fazer a instalação de mais quatro pinos novos. E aí, o chip foi sucesso. É isso aí, pessoal. Eu acho que foi um adendo bacana, assim, pra estar passando pra vocês. A respeito desses chips que tem ainda gente, até hoje, que tenta fazer esse tipo de trabalho. Eu vejo na comunidade, no Facebook. Cara, é muita gente tentando fazer mod e não consegue. E não tem explicação. Não tem explicação. Ninguém consegue explicar esses detalhes, entendeu? O pessoal fala, não, faz soft mode. Cara, a gente apanhou com o negócio de jampiamento de HD. O Rodrigo falava pra fazer uma coisa que não dava certo. Nem o Rodrigo entendia o porquê que não tava dando certo pra gente. E nisso que era o chip, entendeu? Se esse vídeo ajudou vocês, deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho. Vamos trazer muito mais coisas legais pra vocês. Sobre o Xbox daqui pra frente, que agora a gente vai ter muita coisa legal pra estar falando aqui pra vocês. Um grande abraço. E fiquem contentos.